Tio Chico, boa noite, tudo bem? Oi Luiz. Primeiramente, obrigado aí pelos seus vídeos, que eu acompanho sempre. Muito obrigado Luiz. Vejo bastante coisa. E sobre isso da taxa que você falou quase agora, essas taxas em que o pessoal não valoriza o dinheiro, eu queria entender, Tio Chico, acho que você vai saber me responder, o porquê que, por exemplo, na WebMotors, que eu olho bastante, moto por lá, moto usada e tudo, porquê que essas motos, motos da Honda, por exemplo, da Honda e da Yamaha principalmente, chegam num valor tão absurdo, mesmo usadas, mesmo semi-novas. Por exemplo, vou usar de exemplo aqui uma fã, por exemplo, ela chega a ser bem mais cara do que o valor que está lá no site, por exemplo. Ela chega a ser bem mais cara, mesmo com mais quilômetros rodados. E eu gostaria que você me explicasse o porquê que isso acontece. Porque eu sei que tem uma valorização da marca e tudo, questão de marketing, mas pra mim não faz sentido. que pra mim não tem sentido o porquê que uma moto usada, uma moto usada com, vamos usar assim, 10 mil quilômetros, talvez 15 mil, saia tão caro assim, claro que depende também do vendedor, mas eu queria entender o porquê que isso acontece. Porque, por exemplo, se fosse uma BMW, uma marca mais premium, né, marca mais cara, é até entendível pelo nome da marca em si, como acontece com o carro, BMW, Audi, que realmente pelo nome da marca é mais caro, mas não acho que uma moto seja assim, principalmente com a Honda e a Yamaha, né, principalmente nessas motos de mais baixas cilindradas. Porque hoje, por exemplo, mesmo eu vi um vídeo de um rapaz falando sobre que ele comprou uma fã, ele comprou uma fã 0KM desse ano, 2024, e que no financiamento ao todo, ele está pagando 50 mil, não só no financiamento de uma fã. Isso não tem, por exemplo, não tem muita, não tem muita, uma falta de conhecimento, talvez, sobre como gerir o dinheiro certo, e, não sei, também tudo depende muito da condição, né. Eu não sei se o áudio ficou muito coerente, mas eu espero que tenha dado para entender um pouquinho. Eu queria mais entender mesmo essa parte da, essa situação do porquê que os preços das motos usadas são geralmente um pouco mais caros do que está lá no site. Eu sei que no site não é um valor exatamente, as concessionárias realmente são mais caras, mas as motos usadas, por exemplo, vendidas por pessoas, são realmente um pouquinho mais caras. Luiz, um beijo. Tem várias coisas que você falou aí que eu vou tentar responder. Primeira coisa, aqui no Brasil, o consumidor brasileiro, ele enxerga o veículo como patrimônio. Até porque a gente declara isso no imposto de renda. Então, é uma coisa até que é compreensível o brasileiro ter esse raciocínio. Veículo é muito caro, não é todo mundo que tem... Veículo mesmo, estou falando de moto, carro, não é todo mundo que pode ter um veículo. Então, o brasileiro, ele tem isso lá na cabeça, lá no fundo, que o veículo é um patrimônio. Não, veículo é um bem de consumo. É um bem de consumo. Mas aí eu vou falar, vai ter gente dizendo, não, não é, é um patrimônio, é muito caro. Mas não adianta falar com gente que não quer ouvir. Eu vou falar caça-parede. Então, veículo é um bem de consumo. Em outros países, o veículo, ele é um bem de consumo também. Em qualquer lugar, é um bem de consumo. E esses povos de outros países desenvolvidos, que têm uma facilidade de aquisição, eles entendem que o veículo é um bem de consumo. Depois de 10 anos, vende, descarta, leva para o ferro velho, não interessa. É um bem de consumo, como geladeira, como ar-condicionado, como celular. É a mesma coisa. Você vai usar até onde der. E sabe que ele desvaloriza. Então, o que o norte-americano, o europeu, eles pensam? Eu vou usar, eu vou fazer valer o meu dinheiro, porque é um bem de consumo. Mesma coisa o celular. O brasileiro, ele também está colocando o celular como um patrimônio. Ou seja, quem compra um iPhone, ele pensa assim, poxa, é um iPhone, é um patrimônio. Então, eu vou comprar este iPhone para depois vender, daqui a dois anos, para poder valorizar, para eu comprar outro iPhone. Por que esse pensamento? Porque é muito caro. Tudo aqui é caro. Então, o brasileiro, ele cria isso na sua cabeça, de que é como se fosse um imóvel. E eu digo para vocês que isso é... não é real, é irreal. E alguém vai dizer, é real. Não é real, é irreal. Eu vou explicar. Eu sou dos anos 80. Eu cresci, eu sou de 78, cresci nos anos 80. E nos anos 80, uma linha telefônica, para os mais jovens que não sabem, uma linha telefônica, em algumas circunstâncias, custava o preço de um carro. Dependendo de quantas linhas telefônicas você tivesse, é isso aí, jovem. Linha telefônica. Dependendo de quantas linhas telefônicas você tivesse, você era rico, porque você alugava linhas telefônicas. Às vezes, você tinha uma quantidade de linhas telefônicas que custava o preço de um imóvel. E existia nos classificados, que era impresso, na época, uma coisa chamada jornal. Era impresso. Então, você abria lá na parte de classificados. Classificados é... Jovem também não sabe o que é isso. Classificado é uma parte que é de compra e venda. Hoje não tem marketplace, mercado livre, OLX. Antigamente, o mercado livre e OLX eram no jornal, uma parte chamada classificados. que você abria e tinha uma série de categorias, como você acha hoje no mercado livre, no OLX. Veículos, imóveis, linhas telefônicas. E aí, você tinha lá os caboclo vendendo linha telefônica e alugando. Tinha aluguel de linha telefônica e venda de linha telefônica. Então, você tinha esse tipo de negociação. Linha telefônica era um patrimônio, não era um bem de consumo. Hoje, é como se fosse água, não é nem bem de consumo, é um serviço. Não é nem bem de consumo. Linha telefônica, hoje, é um serviço. Internet é um serviço, luz é um serviço, água é um serviço. Vocês entendem? Então, eu estou trazendo alguns exemplos que alguns vão negar, mas é para vocês entenderem que é simplesmente a percepção do brasileiro. A partir do momento que privatizou, que houve essa privatização das telefônicas, eu vou falar isso, privatização das telecomunicações, porque antes era tudo estatal. Então, quando privatizou, simplesmente, de uma hora para outra, no estalar de dedos, houve uma transição, e eu vi isso, eu vi. Eu lembro quando eu comprei o meu primeiro celular. Celular era impossível de ter. Quando privatizou, lá no final dos anos 90, as pessoas podiam ter número de celular. Isso era uma coisa inacreditável, irreal. Mas aconteceu, e eu vi. Eu estou falando porque eu vivi isso. E eu também percebi, eu vi isso quando lá em casa a gente não tinha telefone, e eu tive telefone em um período da minha vida, depois eu não tive mais. E aí, quando foi privatizado, a gente pôde pedir um telefone assim. Tipo, você ia para o telefone público, eu quero a linha telefônica. A gente pediu, e veio uma linha telefônica, que custava uma fração. Uma fração mesmo. Isso foi uma revolução. Por quê? Porque ficou acessível, ficou barato. Carro, moto, veículo, é a mesma coisa. Se você tem acesso, ele se torna um bem de consumo. E a mentalidade do brasileiro, ele a muda. E ele começa a pensar de que eu vou usar, eu vou fazer valer, eu vou cuidar, para revender, mas eu usei, está tudo certo, eu vou ter poder de consumo para comprar outro carro, outra moto. E é esse o ponto. Veículos usados no Brasil são caros, exatamente porque a mentalidade do brasileiro é que o veículo é uma propriedade. Não é bem esse termo, mas é um patrimônio. Propriedade é. A verdade, eu falei errado. O brasileiro, ele tem o veículo como um patrimônio. Propriedade ela é. Mas é um patrimônio. Patrimônio, inclusive, que tem que declarar no imposto de renda. E não como um bem de consumo. Geladeira. Você declara geladeira no imposto de renda? Declara celular? Não declara. Mas carro, você tem que declarar. Veículo, você tem que declarar veículo, você tem que pagar o IPVA. Então, tem coisas aqui no Brasil que geram toda essa percepção, distorcida. Porque é uma coisa que vem de lá de trás. Diz, como é que faz para mudar isso? Tem que ter, aí vem o meu pensamento liberal. Tem que mudar muita coisa, mas muita coisa que talvez não mude em curto prazo, só a longo prazo, talvez nunca mude. Mas o ponto é o seguinte, esse é a questão do preço. Preço de veículo usado no Brasil é alto por isso. É inacessível, é caro, e o brasileiro tem a visão de que o veículo é um patrimônio. É uma propriedade, mas é um patrimônio. Faz parte dos bens, do espólio. Quando você morre, tem um carro, tem uma moto, tem isso, tem aquilo, enfim. E não como um bem de consumo, como um celular. O celular, quando o caboclo morre, você morreu, está aqui o celular, está ar-condicionado, está geladeira, está aí. E aí quem fica? É isso. O carro deveria ser assim. Agora, por que é tão caro comprar uma moto, um carro usado numa loja e financiar? Porque tem os juros. Os juros, ele é risco. Juros é igual a risco, é a mesma coisa. É você emprestar dinheiro sob risco. Entendeu? Juro é risco. O que é o risco? Risco de tomar calote. Quem empresta dinheiro, ele tem o risco de não receber. Existe o risco. Pode ser mínimo ou máximo. Quando a taxa de juros é alta, é porque o risco é alto de tomar calote. Então, geralmente, quando eu falar tomar calote, é muito forte essa palavra, mas é para vocês entenderem. Existem palavras mais suaves para poder explicar isso, mas como eu prefiro ser grosseiro e falar português claro, eu prefiro usar os extremos. Tá bom? Então, risco é o calote. Risco de tomar calote e de não receber. Então, o banco ou a instituição financeira, quando ela aumenta os juros, bota os juros acima até do normal, é que ela percebe que quem vai pegar o dinheiro emprestado está com risco alto. O banco pode ter um risco alto de tomar calote daquela pessoa. Então, pensem comigo. Quando você comprou uma moto zero quilômetro, qual é o risco que o banco tem daquela moto quebrar e a pessoa que comprou aquela moto ou aquele carro ter que gastar dinheiro para fazer a manutenção e deixar de pagar a prestação da moto ou do dinheiro que foi emprestado, para consertar a moto a moto zero, o risco é mínimo daquela moto quebrar. A moto está em garantia, a moto é nova. Então, quanto mais nova a moto, menor o risco da pessoa ter que gastar dinheiro para consertar ou para fazer a manutenção corretiva e dar calote na prestação e não pagar. Por isso que veículos usados, isso é um dos fatores, não estou dizendo que esse é o fator primordial, é um dos fatores. Mas é um fator que pesa muito. Veículos usados, você tem a depreciação do veículo, o veículo vai quebrar porque é um veículo usado, é um veículo mais velho. Então, o que acontece? O banco faz uma série de cálculos. Tem a questão do score de cada um, do perfil, salário, você entende que não é só isso, tem uma série de fatores que fazem com que uma pessoa tenha um juro maior, o banco não entenda que aquela pessoa ali tem um score baixo e aí vão cobrar um juro maior porque o juro é o risco, o juro ou juros é a mesma coisa. Juro ou juros é o risco que o banco tem de tomar calote. Então, existe também a questão da taxa selic, do país, enfim, eu estou simplesmente focando na questão do veículo usado. Então, quanto mais antigo for, quanto maior a quilometragem for o veículo, maior a taxa de juros porque o banco vai entender que fica mais arriscado emprestar o dinheiro para comprar aquele veículo que pode quebrar, pode ter a manutenção corretiva e a pessoa que comprou pode optar em consertar do que pagar a prestação. Então, por isso que as taxas de juros de veículos usados são maiores, absurdamente maiores e por isso que muitas vezes eu digo para vocês não comprem usados, dependendo da situação, vai financiar, compra zero, junta o dinheiro. não é porque eu não quero que as pessoas comprem veículos usados, não é isso. É porque como eu lido com a parte do todo de... eu tento praticar educação financeira para vocês e falar um pouco de economia junto com o motociclismo, eu tento unir as coisas, até de geopolítica eu falo um pouco aqui, então eu tento trazer para vocês um pouco para essa realidade. Não adianta comprar uma moto usada financiada porque você vai pagar uma taxa de juros absurda, então é muito melhor juntar o dinheiro e pegar um a zero, esperar mais um ano, dois anos, ao invés de comprar uma usada e financiar, que é o que a maioria das pessoas fazem, elas financiam. Você vai pagar um a zero, você vai pagar um a zero, em um ano você está pagando a moto zero, é sério, simplesmente pelo imediatismo, às vezes, não é nem pela necessidade, é pelo imediatismo, é porque a pessoa não quer esperar um ano, ela não quer esperar seis meses juntando dinheiro para poder alcançar uma moto zero ou uma moto menor, menor de potência, de cilindrada, ela quer aquela, aquela ali, vai pagar uma taxa de juros, vai pagar duas, três vezes o valor da moto e aí acaba que a pessoa, as pessoas demonizam o financiamento. Financiamento não é ruim, gente, é pior, o consórcio é muito pior do que o financiamento. Financiamento bem feito, bem planejado, ele é bom porque você consegue amortizar a parcela, você dando um valor legal de entrada, você consegue uma prestação baixa e amortizando e você às vezes num plano de 48 meses que você fez, você consegue quitar a moto em 12 meses, 24 meses, dependendo da sua forma, porque você, naquele momento você tem que financiar porque você não tem um dinheiro, mas vai que daqui a seis meses você consegue quitar a moto no financiamento, você quita, você vai ter o desconto, no consórcio não dá pra fazer isso, entendeu? inclusive o próprio consórcio ele não indica quitar o consórcio antes de receber o bem, você só pode quitar o consórcio, é recomendável quitar o consórcio depois de você tiver, depois que tiver a contemplação, se você quitar o consórcio antes de ser contemplado, você vai se lascar porque você só vai poder levar o bem depois que for sorteado, já parou pra pensar? isso tem lá no consórcio da Honda eu já li isso, tem lá, eles não recomendam o quitação do consórcio antes de ser contemplado, então consórcio é uma furada, financiamento ele pode sim ser bem utilizado, mas a pessoa tem que saber usar o financiamento a seu favor, mas qual é a minha dica? quer comprar uma moto usada? paga à vista, sempre, financiar moto usada não é interessante, nem em hipótese alguma, tio Chico, mas mesmo dando um valor alto de entrada não vale a pena, na minha opinião, moto usada é à vista, porque a moto usada você consegue um desconto, baita desconto, porque a negociação é mais flexível, você consegue muito, descontos maiores do que moto zero, então financiar motos usadas ou veículos usados não vale a pena, na minha opinião, eu sei que para a maioria dos brasileiros é muito difícil, mas aí vem a questão do planejamento, a maioria dos brasileiros não planeja, não sabe esperar, não tem o imediatismo, porque o consumo, a sociedade de consumo que a gente vive sendo bombardeada por consumismo, consumismo, compre agora, se você não tiver você é um trouxa, você é um fracassado ou uma fracassada, esse é o problema, então essa é a minha sugestão para você que quer comprar uma moto usada junto ao dinheiro, compra a vista e barganha, negocia, você vai conseguir descontos maiores do que uma moto zero, quer comprar um financiado, junta mais dinheiro, pega uma moto zero, uma moto zero de menor cilindrada, de menor potência, mas moto zero é melhor do que moto nova, não importa se é de menor potência, moto zero é sempre melhor do que a moto nova, então tem formas, as formas de se comprar um veículo, tanto no financiamento quanto a vista, a vista sempre será melhor, mas dá para trabalhar o financiamento de forma positiva, eu trabalho financiado, alavancando, sabe, eu consigo financiar alguns veículos e consigo quitá-los antes e não fico encalacrado e consigo comprar as coisas, mas usando o financiamento em benefício, porque eu consigo alavancar o dinheiro e fazer outras coisas e aí no devido momento que eu estou mais tranquilo, eu quito, tendo desconto, mas eu já aprendi, eu já financei veículo usado, eu já aprendi há muitos anos que veículo usado é a vista, eu espero ter respondido a sua pergunta, tá Luiz, eu sei que eu me delonguei, gente, mas é um assunto que é muito complexo, tem pessoas que elas não entendem e eu não estou falando isso como uma crítica, mas é porque as pessoas não têm educação financeira, elas não aprendem isso na escola e isso era para ser uma matéria, era uma matéria e não uma matéria de matemática chata, aquela coisa de cálculos e cálculos, sabe, era para ser uma matéria mais lúdica, uma coisa que os alunos eles tivessem um bate-papo com professores e os professores ensinando juros compostos, como é que funcionam os juros, mas aplicando isso no dia a dia, mostrando, olha, você quer comprar um videogame, você quer comprar um celular, é assim que a gente traz esses jovens para entenderem como é que funciona a economia de um país e como é que funciona o poder de consumo, a gente não tem isso aqui, o nosso sistema de educação é falido, não somente o sistema de educação, mas os congressistas, os políticos, quem dirige o nosso país são pessoas ignorantes, são pessoas que são ignorantes por a maioria, não caio nessa história de que a maioria quer que a gente fique na estupidez, na obscuridade, essa é uma teoria da conspiração que alguns querem que vocês acreditem, uma minoria quer que isso, eu estou falando dos políticos, uma minoria quer que vocês pensem, continuem sendo, vocês que eu falo, nós, nós brasileiros, que a gente continue sendo um povo ignorante, mas é uma minoria, gente, vocês já pensaram quantos deputados existem, são mais de 500, mais os senadores, mais, enfim, ministério e tudo mais, toda a casta política desse país que é gigantesca, vocês acham que todos eles pensam assim? Lá no Congresso, tem semi-analfabeto, tem idiota, tem estúpido, tem gente que fugiu da escola e comprou diploma, tem de tudo ali e eles não têm, eu garanto a vocês, 90% daqueles estúpidos lá, eles não têm essa percepção, eles só querem botar dinheiro no bolso e sugar, continuar ali, eles não têm nem raciocínio para ter uma, para bolar um plano maquiavélico desses, a maioria dos políticos são semi-analfabetos, são estúpidos, mas estão lá, eles causam tudo isso e é esse o problema, nós vivemos num país que a maioria dos políticos são semi-analfabetos, são estúpidos, são acéfalos e eles são manipulados por uma minoria que está lá e essa sim está lá mexendo nos marionetes e essa minoria, essa sim está lá e se beneficia da estupidez que ela vai descendo a cascata, eu espero que vocês tenham entendido, mas nós somos um país de ignorantes, todos nós, todos, eu me incluo, eu estou aqui no Brasil, eu sou brasileiro, mas pensem nisso. Sou destrutor dos sonhos inconveniente e escondido você não gosta de ouvir isso, busca outro lugar, mas sempre está aqui. Quando pergunta não sabe, a verdade vai chocar. Fica comigo! A granada nos seus sonhos, prestou atenção, o pino vai soltar. Destruidor de sonhos, desculpa por destruir sua ilusão, a verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar. Privilégio da notícia, podia ter aqui, mas não tem. Prometo a uma noite vai lançar, Aquela noto do Paquistão, vai chegar! O mato feita dos brincos do Ibalanha, você vai esperar. Chega! Surtei! Destruidor de sonhos, desculpe, sentirei a sua ilusão, a verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar. Você tenta fugir de mim, mas eu sempre estou lá, um inconveniente, não sou seu amigo. Você pode não gostar de mim, mas você está sempre aqui, comigo. não... 兄... ou não? Se vos conheces! não a... não a... é tudo isso, isso é tudo o que euangei, eu sei a sua ilusão, você não te deu. Por destruir sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar? Bibliógio da notícia Podia ter aqui, mas não tem Prometo, alguma noite vai lançar Aquela moto do Paquistão Vai chegar! Loto venta nos picos de Royal Você vai esperar Chegar, surtei! Você tenta fugir de mim Mas eu sempre estou lá O inconveniente não sou seu amigo Você pode não gostar de mim Mas você está sempre aqui Comigo